Após um vazamento da conta de que Felipe Martins foi preso supostamente por ter ido aos Estados Unidos num avião com Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022, ficou exposta a perseguição contra o círculo mais próximo de Bolsonaro, pois a defesa de Felipe colocou no processo o seu cartão de embarque de um voo em que ele pegou de Brasília para Curitiba em 31 de dezembro daquele mesmo ano, ou seja, é humanamente impossível que alguém pudesse ter ido dia 30 de dezembro aos Estados Unidos e estar em Brasília no dia seguinte para pegar esse voo para Curitiba. Detalhe, tudo isso sem que houvesse qualquer registro no controle migratório do Brasil e dos Estados Unidos. Não obstante, na tentativa de manter Felipe preso sob o ridículo argumento de que ele teria se evadido da justiça brasileira, visto que ele foi preso no Brasil, logo, não houve qualquer tentativa de fuga, mas ainda assim, circula agora na internet um print do site do CBP, autoridade que faz controle migratório nos Estados Unidos, demonstrando que Felipe Martins teria pousado com Bolsonaro dia 30 de dezembro de 2022 no aeroporto de Orlando. O que esqueceram de te dizer é que o próprio site do CBP diz expressamente, abre aspas, Esse histórico de viagem é apenas uma ferramenta para auxiliar o público e não é um registro oficial para questões legais, fecha aspas. Ou seja, não se trata de informação confiante, de uma prova cabal ou algo que possa ser utilizado num processo judicial. Isso tanto é verdade que nesse print não há registro da viagem que o Felipe fez em setembro de 2022 para acompanhar o Bolsonaro durante a Assembleia Geral da ONU. Viagem essa amplamente divulgada na imprensa e redes sociais com a presença do Felipe. Olha aí no print. Cadê esse registro de entrada dele no território americano em setembro de 2022? Não tem. Outro detalhe. Nessa ocasião, a viagem do Felipe para os Estados Unidos também estava prevista no site oficial do governo brasileiro. Na agenda do assessor-chefe, lá estava o voo de Londres para Nova York, na Assembleia Nacional da ONU. Mas jamais um voo Brasília-Orlando dia 30 de dezembro de 2022. Repara só que no próprio site da CBP, a fonte utilizada pelo Guilherme Armado para dizer que o Felipe viajou com Bolsonaro para Orlando, tem expresso, abre aspas, se você é um policial federal, estadual, local, tribal, ou policial estrangeiro, ou oficial de governo que precise de uma informação sobre algum indivíduo em missão oficial, por favor, use os seus canais oficiais. Coisa que o jornalista investigativo Guilherme Amado não conseguiu fazer. E pior, esse mesmo print, extremamente frágil, foi usado para prender um inocente e que está até agora preso. O que está ocorrendo é justamente o contrário do devido processo legal. Está sendo exigido que um inocente prove que ele não viajou aos Estados Unidos, quando numa democracia cabe ao acusador comprovar cabalmente aquilo que ele está acusando. Se a fonte usada por Guilherme Amado, que embasou a decisão de Alexandre de Moraes para prender Felipe, é algo incerto, como a própria autoridade americana diz, então não há que se falar numa medida gravíssima como a prisão preventiva. Agora, o que nós poderíamos esperar de uma imprensa madura é uma retratação dessa matéria jornalística errada. E, por consequência, assim esperaríamos também que um judiciário justo fizesse a imediata soltura de Felipe Martins, visto que a base para a sua prisão é um fato que jamais ocorreu. Nós não queremos privilégios. A gente só quer justiça. A gente só quer justiça.